Olá, meu nome completo é Thiago Barros Hausmann, é da Alemanha, mas eu não conheço a Alemanha, eu lembro só do 7 a 1 mesmo. Se a gente for comparar o Sistema Osiminos como um todo, juntando com o Colégio São Francisco Xavier, desde que me entendo por gente, minha mãe trabalha lá, então eu lembro da minha mãe trabalhando lá também, depois eu quando criança estudei no Colégio São Francisco Xavier. Ser um deficiente visual no colégio, agora é até engraçado, porque a gente nunca para para pensar. Foi um desafio, eu quando criança não tinha a consciência do quão a minha deficiência era, eu achava que todo mundo era cego, igual eu. E assim, eu acredito que a Osiminos sempre foi a, vamos colocar, a estrela da cidade, não é à toa que a gente tinha um vale do aço, né? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava, nossa, a Osiminos é só para a elite, assim, e hoje eu estou na Osiminos, né? Isso é muito simbólico. Mas desde criança, assim, que tem essa representatividade, há muito, muito orgulho da minha mãe, muito orgulho da minha mãe. Minha mãe criou dois filhos sozinhas, né? Eu, deficiente visual, o meu irmão com problemas de coração, assim, e ela é professora do Colégio São Francisco Xavier, né? Então, como minha vida está atrelada a essa escola desde sempre, assim, né? Veio minha adolescência, minha vida adulta, eu comecei a ter essa sensação de que isso era muito mais limitante, foi dentro da Osiminas mesmo, que eu comecei a perceber que minha deficiência não é tão limitante mesmo, que eu poderia muito mais do que eu achava que eu podia. Então, tem essa, a usina está fazendo esse papel da minha vida de me redescobrir as minhas capacidades, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa que colocou, ela sempre falou comigo, Tiago, desistir nunca é uma opção para nada na vida, né? Meu nome é Tiago Barros Hausmann, eu sou psicólogo, trabalho na saúde ocupacional de Patinga. E aí E aí E aí E aí E aí